Empresas estatais, aquelas empresas que estão sob o controle do governo, do Estado, dos políticos. O argumento mais comum das esquerdas para defender as empresas estatais é de que, primeiro, empresa estatal é empresa do povo. Como é? Povo lucra, ganha com a existência das empresas estatais. Esse cara aí não bate bem das ideias. O outro argumento é de que você precisa manter nas mãos do Estado posições estratégicas, empresas estratégicas, seja para proteger a soberania nacional, seja para garantir que determinado produto ou serviço tenha a sua prestação garantida, já que no mercado, na visão deles, essa prestação poderia ser comprometida, poderia atender a interesses internacionais, a interesses privados e comprometer o interesse público. Vamos falar e rebater cada uma dessas acusações. Vamos falar sobre um estudo, um levantamento recente que saiu sobre o salário nessas estatais e mostrar qual é o verdadeiro interesse por trás do discurso das estatais, do petróleo é nosso e não sei o que, não sei o que lá. Mas não sem antes, claro, claro, você comprar aquela ação de sociedade de economia mista no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. E lembrar que também sobre empresa estatal e privatizações, nós temos um capítulo no livro Manual de Debate Político, que você pode comprar no link aí que está na descrição do vídeo. Muito bem. Saiu um levantamento recente mostrando que, dentre as 46 estatais controladas pela União, União aí que está no âmbito do governo federal, há um caso de um empregado que ganha 145 mil reais por mês. Tem caroço nesse âmbito. 145 mil reais por mês e nem tem cargo de diretor. Isso em razão de acordos negociados entre as estatais e os trabalhadores ou os sindicatos dos trabalhadores das estatais. Esse relatório aponta, que é do próprio governo, aponta que as três empresas com maior salário médio entre as estatais são a Pressal Petróleo, com 34 mil. Média, hein? Média. Vamos lembrar que tem gente que recebe bem menos e tem gente que recebe bem mais. O BNDES com 31 mil e a Petrobras com 25 mil. Segundo o Ministério da Economia, os salários muito elevados, como o do funcionário da Petrobras, resultam de incorporações de benefícios nos salários, muitas vezes obtidos por decisão judicial. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales, do São Francisco e do Parnaíba, Odevasf, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, está em quarto lugar, com salário médio de 20.700 reais. A empresa, sempre muito cobiçada por caciques políticos do Nordeste, aliás, é um dos pivôs do escândalo do orçamento secreto e do superfaturamento de tratores, tem 1.501 funcionários e está no grupo de estatais dependentes de aportes de recursos do Tesouro Nacional para fechar as contas, né? Ou seja, está entre aquelas estatais, aliás, são dezenas e dezenas de estatais, que não dão lucro e que, portanto, a gente precisa pagar imposto para sustentar o prejuízo e a ineficiência dessas empresas estatais, né? Mesmo não sendo servidores públicos e com direito a FGTS, os funcionários de quatro estatais, porque você tem o servidor efetivo e o empregado público, né? Qual que é a diferença entre o servidor efetivo e o empregado público? Sim, rola aí, vai! Os dois trabalham para órgãos públicos ou para empresas estatais. Um tem estatuto próprio, né? O servidor público. O outro, né? E aí tem estabilidade, etc e tal, todos os direitos previstos aí na Constituição. O empregado público, ele também é contratado por concurso público, assim como servidor efetivo, mas ele é seletista. Ele não tem os direitos do estatuto do servidor público, mas tem direito a CLT. Muito bem. Não sendo servidores públicos e com direito a FGTS, os funcionários de quatro estatais têm estabilidade no emprego, garantida em acordos salariais por um determinado período. Petrobras, PNDES, Companhia das Tocas do Pará e a Eletrobras, que tá aí na fila da privatização, né? No caso da estatal de energia, a estabilidade é garantida para um grupo específico de empregados. Para o período de novembro de 2021 a abril desse ano, 11.612 servidores da Eletrobras não podem ser demitidos. Os dados são de 2020 e trazem os benefícios apenas dos empregados. A gente tá falando aqui de gente que ganha de 30 a 100 mil e não é diretor, não ocupa cargo de chefia. Porque eu acho até compreensível um diretor, né? Eu, como vocês sabem, sou contra a empresa estatal. Não acho que tem que ter empresa estatal de nada, que tudo tinha que ser privatizado. E vou tratar de alguma dessas razões aí mais pra frente nesse vídeo. Mas eu compreenderia se um diretor de uma empresa estatal, de uma grande estatal como a Petrobras, recebesse lá os seus 50, 60, 100 mil reais. Por quê? Porque é um salário compatível com o diretor de uma empresa desse porte na iniciativa privada, né? Faz sentido o sujeito contratar a esse salário na empresa estatal, porque se ele não der esse salário, ou ele vai contratar um sujeito menos qualificado, ou um cara que vai entrar lá pra fazer sacanagem, que não tá pelo salário, que tá pra fazer esquema, né? Pra fazer negócio. Vocês vão rasgar dinheiro. Pra ter uma contratação técnica, faria sentido pra um cargo de direção de uma empresa desse porte, você ter esse salário. Mas a gente não tá falando de diretor aqui, a gente tá falando de funcionários comuns. E funcionários comuns ganhando aí de 30 a mais de 100 mil reais, né? O BNDES e a Petrobras são os dois que têm a maior lista de benefícios, né? O BNDES, por exemplo, ele garante dois tipos de auxílio pra compra de comida, né? Que é a cesta alimentação e a refeição, né? Então o cara tem o vale alimentação e tem o vale refeição ao mesmo tempo. Tirei a barriga da miséria. Que juntos somam aí quase dois salários mínimos, 2.150 reais por mês. O BNDES também paga um benefício de assistência educacional, limitado a 1.261 reais por mês, por dependente menor de 18 anos. Ou seja, pra cada filho o cara ganha ali 1.200 reais pra pagar a educação de cada filho, né? De um cara que já tá ganhando um baita do salário, já tá no 1%. Talvez até no 0,5% mais rico da população. E a Petrobras paga 100% da remuneração adicional de férias, em vez dos 33% que estão previstas em lei. Ou seja, você ganha um salário a mais quando você sai de férias, você ganha dois salários em vez de você ganhar o bônus de 33%, que é o previsto na lei pra todo trabalhador comum, né? Isso mostra com muita clareza, e não estamos nem falando de benefício. Se a gente for pra diretor, eu tenho certeza que a gente vai achar absurdo de 200 mil a 500 mil reais pra cima. Só falando dos funcionários. Acho que tá tudo bem, né? Esse é um dos principais interesses da classe política em manter empresas estatais. Não, não tá tudo bem. Agora, Zedô. Imagina, você chega no poder, você faz parte da base do governo, você poder nomear 100 cargos de gente que ganha 20, 30 mil reais. Eu nem conheço, eu, Kim, nem conheço 100 pessoas que tenham a minha confiança e que tenham a qualificação pra ganhar 30 mil reais por mês, né? Pra eu indicar pra uma empresa estatal. Se eu fosse da base do governo, se eu tivesse indicação como o Centrão tem. Agora, é uma quantidade de poder gigantesco. Pô, o cara pode colocar na empresa estatal pra fazer esquema, ele pode pegar na empresa estatal pra fazer rachadinha, pra pegar parte do salário dele. Pô, o cara ganha 100 mil por mês, dá 70 mil. Se eu não te indicasse pra esse emprego, você não ganhava nada. Você tá ganhando 30 pau aí, do 100 pau que você tá ganhando, me dá 70, você fica com 30, e é isso aí. Então, pra fazer caixa de campanha, né? Ou mesmo pro cara trabalhar, mas depois fazer uma doação de campanha, juntar dinheiro pra fazer doação de campanha. Ou trabalhar na estatal e depois, na campanha, ajudar trabalhando na campanha. Ou trabalhar durante todo o período que o cara tá na estatal, no tempo livre dele, que às vezes na empresa estatal é muito tempo, não dá pra generalizar, mas existem casos que sim, que é um cara que tá encostado num caminho de emprego. Ele fica lá os 4 anos do mandato do cara recebendo o salário de empresa estatal pra trabalhar pra campanha dele. Esse é o interesse por trás. Quer coisa mais estratégica? Ah, mas não, tem empresa estatal que é estratégica. Ah, porque a Petrobras, petróleo, energia, energia é estratégico. Gente, vamos lá. As fornecedoras de energia, as grandes produtoras de energia do Brasil, de energia elétrica, são empresas privadas. E o governo contrata. Não existe, assim, a menor chance, o menor risco da gente ficar sem energia em razão de falta de mercado privado. Se a gente ficar sem energia, é porque o governo foi incompetente, não se planejou e não contratou na iniciativa privada, né, essa energia pra fazer a distribuição. Comida, que é uma coisa mais estratégica do que comida. Por que a gente não tem uma estatal? Então, pra gente pegar um bife estatal, pegar um arroz, um feijão estatal, sem comida o povo morre. Vamos depender na iniciativa privada, malvadona, que só tá pensando no lucro? Pois é, tá funcionando bem melhor do que nos países que dependem do setor público. Se nos países que dependem do setor público, o cara tá com fome. Aliás, tem um vídeo, um clipe do Gaulês, maravilhoso, dele falando... Ah, capitalismo. Brasil é um lugar onde pobre tem computador, pobre tem televisão, pobre tem internet a cabo, pobre tem micro-ondas, pobre tem smartphone, pobre tem tudo que o capitalismo tem pra dar. E pobre não tem nada que o governo tem pra dar. Não tem educação, não tem saúde, não tem saneamento básico, não tem transporte. E você ainda vem falar que capitalismo é ruim, velho. Tudo que o Estado deveria fornecer, o cara não tem. Agora, acesso aos bens de mercado, dá um carnezinho ali no crediário, nas casas Bahia e tal. Comprar um sofá, uma cama, tal. Uma roupa, o cara consegue. E tem oferta no mercado de produto de qualidade e barato. Coisa que você não vai encontrar no Estado, que te oferece de graça, né? Entre aspas. Que não tem nada tão caro quanto uma coisa concedida de graça pelo governo. Claro que existem exceções, tal, etc. De ajudar realmente quem precisa. Mas em regra, né? O cara tá pagando um imposto ali que sai mais caro do que se ele pagasse um serviço na iniciativa privada, estaria mais bem atendido. Enfim. Ó, eu não tenho tempo pra esse papo, não. Dá licença que eu tenho que passar pano. O grande interesse por trás de empresa estatal não é nada de interesse estratégico, soberania nacional. Nada disso, não é nada disso. A gente já teve esse discurso, a gente já teve essa tentativa de desenvolver a indústria nacional por meio do Estado durante o período da ditadura militar inteira. A ditadura militar foi o período no Brasil que mais criou a empresa estatal. Foi estatal pra fazer computador. Alguém usa um cobra aí hoje em dia? Um computador cobra? Pois é, a gente ficou aí, fechou nossa indústria. 40 anos pra importação, pra não desenvolver nada nacional. Não adiantou absolutamente nada. Alguém, sei lá, acha que uma camisinha estatal é confiável? Temos um grande mercado nacional de camisinha? Não tem. Mas tem empresa estatal de camisinha no Acre, que é mantida até hoje. É deficitária, dá prejuízo, produz de péssima qualidade, mas tá lá. Não tem nada de estratégico, não. É mamata, meus amigos. É mamata. Aquela mamata vai deixar existir. E ela não acabou no governo Bolsonaro, pelo contrário, foi mais indicação. O Ciro Nogueira, ou foi o Valdemar, o Valdemar da Costa Neto nomeou um expetista lá pro Banco do Nordeste. Bilhões, bilhões. Acho que só o Banco do Nordeste é que são 40 bilhões de reais. Mas você vai pegar outras, né, pô, FNDF fundamental pra educação básica, DENIT de pavimentação asfáltica, né, pô, tudo loteado, tudo loteado, né, de emprego público. Então, não vem com essa conversinha, não, de que a empresa estatal é estratégica, não sei o quê, não tá sendo estratégica pra nada, né, Estados Unidos, que tem um mercado aberto de exploração de petróleo, que tá tudo privado, a gasolina tá muito mais barata do que aqui. Tá sendo muito mais estratégico pra eles, as empresas privadas dando um serviço, competindo, prestando um serviço de qualidade mais barato do que aqui. A empresa estatal não tá sendo nada estratégica, tá adiantando absolutamente nada a empresa ser estatal. Pelo contrário, só tá encarecendo o valor do nosso produto por falta de competitividade, né. A gente não desenvolve a nossa indústria porque a gente fecha a nossa indústria, a gente monopoliza nas mãos de uma estatal, não monopoliza, não monopoliza na lei, não, porque exploração de petróleo não é monopólio na lei desde a do governo Fernando Henrique, né. Tanto que acho que da exploração de petróleo a gente tem 92% da Petrobras e 8% acho que é da estatóia, da Noruega. Mas ela é um monopólio de fato, né, porque toda a burocracia, toda a regulamentação com todas as instalações da Petrobras fica impossível se colocar outra empresa de exploração de petróleo, né. Enquanto você não quebrar, não privatizar a Petrobras e quebrar a Petrobras em várias empresas diferentes pra vender pra diferentes atores econômicos, vai continuar essa palhaçada da gente não ter a tecnologia aqui, aí o que a gente faz? Exporta o petróleo bruto e importa o petróleo refinado. Aí quando o dólar dispara porque a gente descola as contas públicas, a gasolina dispara junto. E a gente não pode fazer nada, a gente não tem a tecnologia pra refinar aqui, vamos fazer o quê? E não tem a tecnologia porque o mercado é fechado. Se o mercado fosse aberto, tinha várias empresas competindo pra refinar o nosso petróleo aqui no Brasil. Mas não, não pode. Só a Petrobras pode refinar. Política de conteúdo local. Sabe o que é política de conteúdo local? É até o terceiro ou quarto nível do produto, ele precisa ser nacional. O que significa terceiro ou quarto nível do produto? Significa que eu vou comprar, sei lá, uma furadeira, né, a furadeira precisa ser feita numa empresa nacional, aí o plástico da furadeira, do cabo da furadeira precisa ser feita numa empresa nacional, fazer aquele plástico precisa ser numa empresa nacional, a borracha também precisa ser feita na indústria nacional, a seringueira tem que ser extraída numa empresa nacional. Então, você obriga o empreendedor nacional brasileiro a utilizar muitas vezes bens de capital, né, máquinas, insumos, etc, mais caros e de pior qualidade porque você é obrigado a comprar o nacional. Aí a nossa indústria nunca vai ser, com a desculpa de que, olha, a gente precisa proteger a indústria nacional. O que você tá fazendo? Você tá protegendo a indústria nacional? Lógico que não. Sabe que tipo de proteção é essa? É como se eu tivesse um filho, né, que eu quero proteger muito ele, aí eu deixo ele em casa até os 70 anos de idade. Chegou dos 70 anos de idade eu morri, porque eu já tô com 100, 110 anos de idade, tá lá o meu filho sozinho, largado, nunca saiu na rua, nunca pegou um ônibus, nunca pegou um metrô com 70 anos de idade. Agora ele tá aí, é a nossa indústria, é a nossa indústria, é o filho que ficou até os 70 anos de idade dentro de casa. Agora ele tá velho, com pouca força de trabalho, obsoleto, não vai conseguir emprego nunca, não vai ser competitivo nunca. Se a gente não abrir, não adianta, ah, mas tem que proteger, não adianta, protegemos durante 60, 70, 80 anos. Só o que você fez foi obrigar o industrial nacional a comprar máquinas mais caras e menos eficientes, porque se ele comprasse máquinas de fora, ele não ia estar prejudicando a indústria nacional, porque a indústria nacional já não tem grandes produções, a gente tá desindustrializando, pelo contrário, a gente ia desenvolver a indústria nacional se a gente importasse insumos mais baratos de mais qualidade, máquinas mais baratas de mais qualidade, que aí a gente poderia produzir com mais eficiência e competir com a indústria internacional. E isso não vai acontecer por causa desse tipo de mentalidade, né? Então fica aí pra você, petista, bolsonarista, centrista, cirista até, que defende empresa estatal, o resultado de uma política de produção estatal. Privilégio pra alguns, pra poucos, mais pobre pagando, numa crise que o pobre tá lá, né, recebendo migalha, 300, 400 reais, o Estado tá lá, financiando com o dinheiro do mais pobre, salário de 120, 130 mil reais, do seu bolso, ó. Durma com esse barulho. Paga essa conta com gosto, petista, bolsonarista que defende isso. Ó, eu não tenho tempo pra esse papo, não. Dá licença que eu tenho que passar a pano. Tchau, tchau.